O que posso fazer para ter mais dinheiro? A pergunta me assaltou de tal forma que eu sabia que precisaria de tempo para respondê-la. Não adiantaria entrar em uma sala, sentar-me diante do computador e pesquisar ideias de novos negócios lucrativos. Ideias que eu tinha aos montes, mas algo não se encaixava. Eu queria ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, trabalhar menos horas por dia. Queria ter mais liberdade financeira sem me preocupar com minha saúde mental. Eu precisava diminuir o ritmo de trabalho, ter tempo para a família, criar um negócio próspero que pudesse trazer uma contribuição para a sociedade. Eram tantas as premissas que talvez eu nem pensasse ainda que nada daquilo adiantaria se não fosse algo que eu efetivamente gostasse de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.